Existe uma calculadora nos Estados Unidos que se chama SART, Sociedade Americana de Técnicas de Reprodução Assistida, esse é ART.org, se vocês colocam SART Calculator, vocês vão ter acesso a um questionário onde você coloca a tua altura, teu peso, e aí sim vocês vão ter as chances de gravidez. Vou colocar aqui daquela calculadora SART Online, que vocês conseguem pôr o peso e a altura. Eu coloquei uma mulher de 40 anos, 1,65m, 62kg, que não sabemos muito bem qual é o diagnóstico, com óvulos próprios, a chance de um bebê nascido vivo é, em um ciclo, é de 23%, praticamente uma de cada quatro. O que acontece se ela faz duas captações e transfere todos os embriões? Perto de 37%, 40% terá seu bebê. Então, os 40 anos, com duas captações de 10, quatro mulheres irão para casa com seu bebê. E se acontece que fazem três captações e transferem todos os embriões, elas terão 50%, ou seja, a metade das mulheres de 40 anos que vão para um tratamento de FIVI e fazem três captações, elas vão voltar para casa com seu filho, a metade. Parece pouco, mas para a gente não é pouco que de 10 casais que vêm possam ter uma estratégia e que pelo menos 5 consigam com essa estratégia de duas ou três captações voltar para sua casa com um bebê. Porque mudar a história dessa família, sabemos que não é mágico. O limite da idade, a idade na verdade não tem limite, mas ela nos limita no esforço, que o esforço depois dos 40 precisa ser maior. Vamos agora com uma paciente de 42 anos, 1,65m, 62kg, com seus óvulos próprios. A probabilidade de um bebê nascido vivo é mais ou menos uma de cada seis, quando temos uma única captação aos 42 anos. Então, de seis, uma sairá com seu bebê aos 42 anos. Quando temos duas captações e transferimos os embriões, de quatro, uma irá para sua casa. Então, já de dez, já são dois e meia, mais ou menos. 25, 26% irão para casa com seu bebê. E se temos três ciclos, de três, uma ou mais vão para casa com seu filho. Sim, aos 42 anos, terão duas mulheres que vão precisar um pouco mais do que três captações. Então, o esforço vai aumentando, o número de captações para você chegar a essa embrião normal vai aumentando. E agora, para compartilhar com vocês e para que também vejamos, doutor, até onde que eu vou com meu esforço para tentar com meus próprios óvulos? Os 44 anos, 1,65m, 62kg, com meus óvulos, vamos fazer uma FIV, uma única captação, 10% das mulheres terão seu filho. Com uma única captação. Doutor, mas isso é muito, é pouco? Olha, se eu tenho 44 anos e eu tenho que decidir, doutor, eu nem tentarei uma FIV, uma de cada 10 vai conseguir, eu tentaria. Quando temos duas captações, vamos fazer duas captações, ou seja, duas FIVs, e vocês têm que entender que uma mulher de 44 anos também, ela vai ter, ela não terá aquela FIV tradicional, talvez com um monte de hormônios. Provavelmente ela precise de uma fertilização in vitro mais individualizada pela reserva mariana dela. Aquele monte de hormônios não dará 8 ou 10 óvulos nela, então provavelmente ela terá um custo menor de medicamentos, talvez, se está acompanhada por especialistas para esse estilo de idade e essa reserva ovariana. Mas quantas engravidam com duas? 16%, ou seja, uma de cada seis vai para casa. Com três ciclos, uma de cada quatro, uma de cada cinco vai para casa com seu bebê. Então, por mais que fazemos que vocês percorram três ciclos de fertilização in vitro, uma de cada cinco, uma de cada quatro, são as que vão conseguir essa gravidez, vão conseguir esse bebê, e as outras três, infelizmente, ou precisarão continuar fazendo captações, ou precisarão escolher um caminho diferente. Então, vamos lá.